Falando em decisões, o Corinthians já tem uma situação um pouco diferente, jogando pelo Campeonato Brasileiro, as disputas, né, sempre muito acirradas, a equipe do Corinthians sendo muito cobrada, porque está naquela chamada fase intermediária da classificação e que ainda preocupa também, né, o fantasma do rebaixamento. Mas o técnico Vanderlei Luxemburgo, que vem sendo cobrado, porque não tem escalado aí essa fera aí, Renato Augusto, Fábio Santos, jogadores importantes, considerados mais experientes no elenco, reagiu, inclusive foi até um pouco mais ríspido, quando falou sobre a Copa Sul-Americana. Como é que vai ser o time, hein, Luxemburgo? Eu não tenho nem a minha dúvida que nós vamos entrar, mas foi no final da competição para o final, uma competição de brigar para a FGF, brigar com uma política, não tem que brigar com uma política, não é da política, mas vou cavar, rodar nos desafios, rodar, pesado na deficiência, eu não tenho nem a minha dúvida que eu digo para a FGF, só tenho uma coisa para que eu gostaria de entender, eu estava no dia a dia lá, eu não tive nenhum problema de relacionamento com o jogador ou com a diretoria, mas tenho uma coisa que eu acho que é uma oportunidade muito grande, eu não estou me lembrando, eu estou me lembrando, eu estou me lembrando, eu estou me lembrando e eu estou me lembrando, sempre obrigado publicamente porque você tem que tomar leão, então o que eu arrimei, eu estou me lembrando... E como eu achei que mano, creio que deveria bater parte de com mais coisas, mas quanto você foi contratado uma coisa, nós contamos uma reconversão pra contratar para aquele jogador, agora nós tentamos contratar, mas eles tinham pessoas que queriam tentar fazer empία, mas se ainda não entretam ponto a pena por disser um projeto? Agora naquela parte teve tempo, foi um prêpio que Independente para transmitir. Se eu a gente virar não tinha partido de local Não tinha alentado, não tinha alentado Não tinha alentado, eu tinha alentado Não tinha alentado, que tinha alentado todos Porque eu tenho que estudar Não eu tenho que estudar Eu tenho que trabalhar para o clube Para entender que está com os que estão aí Então eu tenhoativas na minha Eu devo ser profissional Para entender que é muito difícil Então eu vou ter lá Eu vou ter lá Todas elas ganham escrevendo Porque eu vou ter que falar Isso é difícil Isso é difícil de ir São três palavras. Tão juntas. A gente tem uma grande vitória, mas vai pegar um living room pra você mesmo. Se eu tenho a batalha aqui, eles também têm uma batalha muito grata. Eu preciso ir para minha vida. O Parque eux pra mim, o Parque eux pra ir embora. E o Corinthians essa cota. E a gente vai ligar o que ele tem o que ele tem. Ele não vai jogar. O Carça, a gente tem que jogar uma batalha que tem a 2km ali. E a deles está segurando. Então, o Cetiaacê, a gente vai ter que ficar feito. porque trabalham em pratos, tudo disso é feito, mas eu vou trabalhar para o político, e eu vou trabalhar para o político, então, junto com o político, eu vou trabalhar para o político, eu vou trabalhar para o político.